E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com o meu pai Oi Gente, porque assim, nessa quarentena você tá em casa com a Mari Ramos, não vai ter jeito, não vai ter escapatória Ai meu Deus, meu celular que foi agora Tá aqui na quarentena comigo e não vai ter escapatória, vai ter que gravar pelo menos um vídeo pro canal Pelo menos um Hum, hum Mãe Ah, sem luz eu não quero Bom, e... Mãe E hoje a gente vai fazer aquele mesmo desafio que a gente fez há um tempo atrás Eu vou colocar no card aqui em cima pra vocês verem O outro vídeo que a gente fez, você lembra? Desenhando e tudo mais? Vai ser assim o jogo A minha mãe separou alguns filmes que a gente gosta, que a gente já assistiu e tudo mais Eu espero que tenha sido, né? É claro Que a gente já assistiu, porque ela sempre fez uma... Eu espero, né? A gente vai tirar esses nomes e a gente vai ter que desenhar o filme de alguma maneira E depois o meu pai vai tentar adivinhar o meu e eu vou tentar adivinhar o dele É... Quer falar alguma coisa pro pessoal? Quer falar alguma coisa? Olá, tudo bem? O pessoal se inscreve no canal da Mari Ramos Tem o TikTok dela, Instagram, Youtube A gente só tem que agradecer Tá todo mundo aí seguindo Ela tá trabalhando, a gente vê que ela trabalha sério com isso aí O vento, pai e coruja Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita também e agora já ativa o sino de notificação Que essa regra é nova, você viu? Ativar o sino de notificação Tem que mandar as pessoas ativarem Pra receber todas as postagens em primeira mão que eu faço aqui no canal Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo, deixa eu falar Eu começo? Vai ser assim, vai ter o cronômetro Quantos minutos a gente tinha feito? 30 segundos 30 segundos é pouco 1 minuto pra desenhar, é isso? É Então vai ser assim Você já abriu, já viu? Não vi Você já viu sim, já tem mais tempo a pensar Ah, joga de volta aí, né? Não, né? Eu não vi, não li Tá pequenininho o negócio Tá tudo bem, meu amor Tá de boa na cabeça Eu e você vamos tirar um Ah, é? É Não é um faz, um faz, um coisa que faz? Não Aí a gente vê E aí a mamãe fala 1 minuto Daí a gente desenha Vamos olhar primeiro 1 minuto Nossa, 1 minuto é muito Deu? Acabou, parou, parou Meu, é filme, né? Ué, é o que tava escrito Uma floresta Tá escrito ali? Au Não, não tá escrito nada Au, au, au Tem Tá gritando Isso aqui é uma mulher Isso aqui é um homem Isso E aqui ele tá segurando Tá segurando Ah, é Jorge da Floresta Um ponto para a Mari Ramos Mãe, vai contando os pontos aí Um ponto pra mim Que eu que fiz você adivinhar O ponto vai pra pessoa Que desenhar melhor Vai lá É? Tá Esse aqui tá errado, tá? Eu acho que a vovó não sabe Eu sei Tá story Não tem desenho Não, ó Mas eu dei uma dica Isso aqui é o letreiro Da entrada, assim Do lugar Tipo, não sei como é que é o lugar Mas aí começa com B São duas palavras Começa com B Mas eu acho que você não vai saber Porque eu acho que você não assistiu Eu não assisti o filme? Não, eu não sei se você já assistiu Tem um carro Tem Pessoas dentro Sim, mas eu não Isso Ah, você falou que ia ser desenho Não Filme, desenho Ele tá falando a meia hora Filme, né? Filme, desenho Falaram que ia ser tudo desenho Onde que o seu é desenho? O Jorge ainda falou Não, você tem desenho Não Deu? Não tem Não tem Vamos fazer desenho, tá? Não Vamos fazer desenho Patricinhas de Beverly Hills Patricinhas de Beverly Hills Calma que eu não li ainda, calma Ah O meu tá fácil Mostra aqui O meu tá fácil É filme É uma menina Uma família lá em cima É? Onde é? Ah, é desenho É É desenho Que ela é... Eu sei qual que é o desenho Então conta o desenho agora É divertidamente É Otra Que as parmires Ah, tá vendo? Eu assisti uma vez só Só uma vez Uma vez, não? O meu é esse aqui É ratatouille É ratatouille? Não 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 é ratatouille? Não, olhe bem Tá bom, é um rato É Isso aqui não é muito lindo Um balão? Não Uma colher? Não Um espelho? É quase igual um espelho Só que é pra você... É pra ele... Pra ele ver as coisas Uma lupa Ratinho detetive? É ratinho detetive? É ratinho detetive? É Uuuuuh Próxima, próxima É que você fala rato Você pensa no ratatouille, não é? É, tem vários, né? É, tem vários Eu vou pôr na cozinha, né? Tinha... Qual que é o nome daquele? Do ratinho também? Ah, é É esse aí também Fível Pô Nossa Valendo já? Putz, calma Nossa Tá muito ruim, meu Deus Por que que eu... Por que que eu... Deu? Deu? Deu, você aperta o balão pra cima Deixa, velho É uma pessoa aqui E isso daqui é um holofote? É uma máquina, né? É uma máquina Querida encolhe as crianças Agora o meu É Hoje tá bom, hoje? Não queria falar nada não É o rato? Ah Eu sei Qual que é? Eu lembro desse filme aí É, só que eu não lembro o nome Ah O filme é o pai, a mãe, o filho É o loirinho É E o rato Ratinho pequenininho É o nome do filme É o nome do filme É o... Stuart Little Stuart Little Calma aí, peraí Como é que eu vou desenhar isso, mano? Peraí, peraí, peraí Um minuto você levou pra fazer isso? Eu tava pensando no que eu ia fazer Tá, uma menina Yes E um menino Yes Com Com Pirueta Raquete Você não especifica Você faz um negócio com uma bolinha Pode ser qualquer coisa O que ele tá fazendo? Ele tá Lupa É uma lupa Yes, baby Então uma menina, uma menina, meio detetives Isso Um menino, uma menina? É Só que não é detetive, né? Não é detetive? Eles não são detetives Se eles não são detetives, eles são? Estão? São? Curiosos Não, é... Tem outros nomes, né? Espião Piqueta espiou Viu? Família Sempre prestar atenção nos detalhes Dá pra ver Tu tá bravo É Bravo Uma criança aqui? Não, essa é uma criança Esse é uma menina? Uma menina e um menino aqui Uma menina e um menino É, presta atenção E ele tá bravo É, ele tá bravo E ela gosta dele É E o pai dela É É desenho É desenho? É E olha o bichinho que o carinha tem também Bichinho isso aí? É, um bichinho Que tem uns bracinhos grandes Nossa, mãe Ah, não vai dar Deu! Ai, pai Não sei Tá muito difícil Tá ruim, né? É os crudes Nossa Nossa Se você fizesse a fogueira Nossa, eu ia lembrar a fogueira? Montanha Se fizesse uma roupa de, né? Os flingstons aí Como é que eu vou fazer uma roupa de flingstons? Nossa Nossa Futs Mãe, aonde você tirou esses filmes aqui? Ô, menino temo muito, mãe Deu, então? Não Dá pra pensar, né? Tem que pensar O meu é esse Ele fica feliz Porque tem um minuto Ele consegue desenhar muito bem Aí eu me enferro Desenhar bem? Deu ver Aí Você não assistiu muito É, então eu não sei Eu não sei Eu assisti Mas eu não É a na conta Então É a na conta? Ah, afirmaram uma árvore Ah, tá bom Ah, mãos de tesoura É, Eduardo Ah, que legal Meu Deus Ah, meu Deus do céu Pera, pera, pera Pode ir Valendo, valendo O que você tá vendo? Uma água Por água abaixo Vai É quando você assiste, né? Ah, Titanic É Esse foi até ridículo de passo Acho que é não Ai Não dá Valendo Ai, pera aí Difícil Deixa eu ver Duas mulheres Isso E um cara Um cara E? Um cara tem bigode E? Um cara tem bigode E aqui? Duas crianças Isso, duas Meninas Isso Duas crianças Meninas Isso, e aqui Um homem Com duas mulheres Sim É um filme Ai, não sei Tá, é Eu não sei que filme é esse As duas são filhas dele Eu não sei que filme é esse Eu não sei Elas são gêmeas Ah, eu não sei o nome desse filme Opação cupido? Não, você tá vendo duas mulheres E o cara no meio O que que é? As garotas do papai? As meninas do papai? As não sei As namoradas do papai Ah Não é fácil Que já teve um outro É desenho? É É desenho? Filme? É Um cara com uma arma E um monte de gente pequena Que que é gente pequena? Ah, não Não Criança Olha, vocês verem como o papai Eu não lembro das coisas mesmo Porque já caiu outro jogo esse daqui Ele não acertou ainda Criança? Um monte de criança E um cara armado É Ai, mãe Não consegui Não tirou no jardim de infância Põe um cara musculoso Não acabou ainda Não É pra limpar a quarentena Paz Calma Calma Eu nem lembro Eu não lembro Ela não lembra Valendo Mãe Ninguém serve esse filme Eu tinha tanta coisa na cabeça Que no fim Não consegui fazer nada Deixa eu ver Isso é Pássaros Os dois pássaros É Rio Rio Nossa, esse Cristo Ele é um porta-feira Para, para, para Olha esse Cristo Redentor Parece um sorvete Isso é delícia Mas é O que você quer desenhar Em 30 segundos É um minuto É um minuto? Não Para desenhar Ela deu 30 segundos Não É um minuto para desenhar Descovoador É filme ou desenho? É filme Filme? É de Filme Não vou lembrar o nome Tudo bem Quer dizer que você perdeu Mas tudo bem Quem perdeu foi você Não, não Não é Qual que é? Pequenos invasores Faz tempo que eu não assisto Ah, isso aqui é legal Valendo Ai meu Deus Ai meu Deus Tá olhando aí? Um monte de robô O que você fala Quando você vê um monte de robô? Futuro, né? Você vê um monte de robô Você fala Robô? Bokov Não Robô Ixi No plural É filme Robôs Ah Nossa, que péssimo É só robôs Malei É um robôlande É um robô Deu Deu Não é por nada Mas tem que fazer uma coisa que lembre o filme No filme Ah é? É pegar a fã do short É Mas você demora um minuto pra pôr roupa nos desenhos? Não lembra Tem que pegar uma coisa que lembre Se você não sabe Você coloca outra coisa Você coloca, sei lá Uma trama que acontece no filme Uma coisa que lembre E esse negócio você coloca em todos os desenhos O pirulito que você coloca em todos os desenhos O pirulito é aquele negócio Uma menina e o menino tá dando pirulito pra ela Não, era que A lupa Nossa, mas é só Tá ruim Ao tempo que você demorava pra pôr calça Você podia arrumar a lupa direito Passar ali pra uma lupa Não é o pirulito Tá, o menino tá investigando ela Quando ele não é detetive? Ele é detetive Não, ele não é Ele é espião Ele é espião Ele é um... Mas é um... Ele é um moleque Ele é um moleque Ele é um moleque Não pode falar, né? Ele é stalker Ele é apaixonado pela menina É? É apaixonado pela menina É É mesmo? Isso É filme? É filme Não é desenho? Não São crianças? É Adolescentes Isso Daí quando você fala que mulher é adolescente Você fala que eles são Filmes de outro É Tim E ele é Agente Tchá Nossa Você sabe o que ele fica fazendo? Ele desenha duas pessoas E ele fica dando dica Do filme É filme? Não Desenho? É Meu afato Ele é japonês Ele tá bravo Os olhinhos dele é bravo Ah, é bravo Tá de bigode? Não, não é bigode Aí você vai ter que tentar adivinhar o que é Não é bigode Nossa Então é um cavanhaque Não É um moleque É Igual a historinha lá O que que tem? O pai tá bravo Porque a menina Gosta É desenho É Mas pai Olha Olha esse daqui Olha esse daqui Gente, olha isso Você sabe Não sabe? Não Tô olhando Saco Olha isso Olha 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 o que Aqui, ó Do lado Ah É um vampiro Transilvânia Ô, tava fácil Por isso é vampiro? É o dente dele, pai Não, tava Ela fala que eu fico desenhando o moleque Você faz Isso Ah, não Tava bom, gente Ah, meu Deus Viu, quase um morceguinho, né, minha filha O meu? Putz, impossível Ah, não Esse aqui não dá Esse aqui também Vale Não, 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 não Dá, dá Não, dá, não Dá, não Lembra que vale O Manu ganhou a da Mariana Ah, foi claro, né Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais do meu pai no canal Comentem aqui embaixo Deixem seu like nesse vídeo É Quer falar alguma coisa pro pessoal? Um beijo Se inscrevam aí Se inscrevam no canal Ative o sininho E tem os vídeos interessantes lá Procura ver lá Que tem muita Tem entrevista Tem visitas em locais bonitos, né É isso O Momento Jabá já acabou Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau